A União Sul-Americana de Nações Que o que nós conseguimos fazer sexta-feira Foi algo de uma dimensão tão incomensurável Que nem os mais dedicados cientistas políticos acreditavam que pudesse ser feito Nós fizemos Falta fazer muito ainda Porque nós trabalhamos aqui na América do Sul Com a possibilidade de que as novas gerações Já não acredito mais pro meu governo Possam criar uma moeda única Possam criar um banco central